Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, minha tia Egli, mãe de Davi, o meu primo, que vocês já estão ligados quem é, pelos vídeos anteriores aqui do canal. Hoje ela vai se mudar, beleza? Ela morou por 21 anos em um apartamento aqui próximo e hoje ela está indo se mudar para perto da minha avó para dar um apoio e tal. Então hoje a gente está indo para lá, vamos ajudar na mudança. Eu, pai, mãe está aqui e aqui está a Marcos. E a gente vai ajudar ela hoje, então fica acompanhando aí. Se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like aí. Vou mostrar a casa antiga dela, o apartamento antigo e vou mostrar a nova moradia, que é a que a gente vai fazer a mudança, beleza? Então se você não quer perder, deixa o like aí e se inscreve no canal. Então é isso, bora fazer a mudança. Quando chegar lá, eu volto com vocês. É nóis! E aí, rapaziada, é o seguinte, chegamos e olha como é que já está à frente aqui do apartamento. Cheio de coisa, meu amigo. Meu irmão, você não tem casa para morar, não? O que aconteceu? Poxa, Maria. Como é que é? Depois de 20 anos. Eu não tenho 20 anos, orando, pedindo a Deus para se mudar e para uma casa, Deus realizou. Amém. Olha aí, ó. Poxa, que pobre não tem isso. Pode colocar esse aqui. Olha, olha o carro aí, sai do meio. Pode colocar a câmera aí, ó, e ficando em alguma coisa. Você vai trabalhar, viu? Não, pera aí, eu sou youtuber, eu vim para filmar, pô. É, deixa que eu... Ó, coloca ali, ó, no chãozinho ali. Aí, galera, é o seguinte, vamos subir aqui. Vamos subir, galerinha, mostrar para vocês como é que está o apartamento lá desocupado já. Vamos ver, vamos ver. E essa arma tem coisa. Tá com a bexiga, o morador. E aí, velho, tem várias que se dar. É uma portada. Né, é isso? Olha isso. Olha, Marcos, Marcos. Ainda bem, meu irmão? Cheio de coisa, olha. Olha, desocupando tudo, eita, aí a cozinha, ó. Olha os quartos. Aqui ficava a TV, caramba. Tirando tudo. Se deixar o van sanitário ainda não faz... Não vai deixar nada, ela é rápido. E aí, Júnior, tá animado com a mudança? Rapaz, tô não, mas eu falei o quê? E é? Tá com pena de deixar isso aqui, ó, mano? Tá com pena? Tá filmando? Rapaz, 21 anos aqui, né? 21 anos. Ganhado e treinado, né? É uma história, viu? Mas velho que dá a vida, mas que isso aqui... Vé, bora ajudar na mudança, vamos descer tudo. E é nóis. Aí, galera, vamos começar a descer as coisas. Ih, preguiçoso, pega um barco. Bora, meu filho, tô gravando, vamos. Anda, anda, vamos. Dá alguma coisa pra poder ajudar? Você põe a câmera na mão, você vai ajudar. Se vai lá, vai rapaz, mas sim, né? É, pô. Aí, galera, é o seguinte, o caminhão da mudança chegou. Vamos ajudar, vamos carregar, carregar as coisas lá dentro do caminhão. E é isso. Davi já tá ali falando, ó, com o cara lá, ó. E é isso. Ó, tô fazendo também, viu? Só quando tem um... Essa caixa de leite não é normal, não. Ok, Davi. E é isso. Galera, é o seguinte, já tá descendo. As últimas coisas aí da casa, ó, Davi tá me levando a animação. Tá aqui, ó, o apartamento desocupado. Aqui, ó. Tem um espelhinho aqui. Ó, a cozinha também aí, desocupada, a cozinha. Tá aí, como vocês podem ver. Aqui tá o outro quarto. Também todo desocupado. Aqui o banheiro também desocupado. E aqui o outro quarto também desocupado. E é isso. Tudo desocupado já. Fizemos a mudança. Botamos tudo dentro do caminhão. O caminhão encheu. Ainda ficou coisa lá embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pela janela. A gente encheu o caminhão, mas ainda ficou aquela ruma de troça ali embaixo. O pessoal tá ali, ó. E o caminhão tá ali, ó. O caminhão... Não, o caminhão saiu. E é isso, ó. O carro também ali tá carregado de coisa na mala. E é isso. A ruma de troço tá aqui ainda, mas apartamento desocupado. E é isso. Vamos pra casa nova deles agora. Chegando lá, eu mostro como é a casa nova deles pra vocês. E aí, galerinha. É o seguinte, chegamos aqui na casa, ó. Essa é a casa onde Davi, Júnior, Tia Egli vão morar. Aqui tá o caminhão, ó. Já carregado com a mudança. E meu amigo, vamos ajudar a tirar tudo, a descarregar. Vamos entrar na casa e ver como é que é. Eu não entrei ainda. Vou entrar agora pra saber como é que é lá dentro. E é isso, vou filmar tudo pra vocês aí, a casa aí, ó. E é isso aí, bora entrar. Aí, galera, é o seguinte. Aqui, depois do portão, quando entra. Aqui é a entrada, tipo uma areazinha, uma garagem pra botar os carros. Vixe, passagem secreta, boy. Olha. Olha, debaixo da escada. Aqui é massa. Aqui é a escadinha. Vamos subir. Tô subindo aqui, tá molhado, porque lavaram. Olha só, rapaz. Olha a varandinha, ó. Uma varanda. Olha a vista da casa, ó. Vista da casa aqui. Ali, ó. Aqui desse lado, ali também tem ali, ó. Aqui é a vista. E é isso. Bora entrar na casa e ver como é que é aí dentro. Aqui é a porta, ó. Hum! É mesmo! Eita, pílula, como é alta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver isso. Tá, pílula, ó. Banheirinho. Ó, banheirão grandão, ó. Tá, pílula é alta, viu? Olha. Tá, pílula. Um quarto. Mas que tem outro. Outro quarto, ó. Um ar-condicionado. Ar-condicionadinho, ó. Suíte. Aí dentro, ó. Outro box. Banheirinho. Outro vaso ali. Márcio, vamos passar a secreta daqui. Ri, ri, ri. E aí, o quarto. Caramba! Bastante. Aqui, ó. Tá mais aqui, ó. Aqui, a cozinha, ó. Tá, pílula aqui. Gigante, 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 gigante. Ainda tem uma varandinha aqui fora, ó. A lavanderia, ó. Olha, que legal. É a casa do vizinho, ó. Vizinho? Aqui, a casa do vizinho, ó. E é isso, ó. Aqui, a varandinha. Eite, enorme, viu a casa? E é isso. Banheirão. Agora vamos esperar o pessoal chegar, porque vamos esperar eles chegar aqui pra gente ajudar na mudança. E é isso. Bora começar aí a mudança. Trazer tudo pra casa nova. E é isso. Bora descer. E eu já mostro a reação do Davi, que o Davi ainda não viu a primeira reação dele, que vem na casa nova. Bora. Davi chegou, Davi chegou, bora. Vamos pegar a reação do Davi. Bora, bora, bora. E aí, Davi, tá preparado pra ver essa casa? Vamos ver a reação de Davi, que vem na casa nova dele, onde ele vai morar. Tantantantã. Davi. Ei, no vídeo nem se compara, mano. Não é isso, tem nada a ver. Tem nada a ver, meu amigo. Ei, aqui dá pra jogar uma bola. Não é isso. Vai, vai, vai. Olha a altura. A altura, a altura da casa. Olha aí, papai. Ei, e a... Olha o banheiro, o tamanho do banheiro. Ei, é uma TV, hein? Ei, mãe. Nem se compara hoje. Parece que você não vê de abrir um pequenininho. É? E o banheiro, olha o tamanho. É, eu fiz, mas vai ver. Vamos ver seu quarto? Tá, eu fiz, eu fiz. Tá, eu fiz, eu fiz. Esse aqui é meu banheiro. Tá, eu fiz fiz. Vai ver seu quarto, né? Vamos ver seu quarto. Ah, pega. Vamos ver seu quarto. Meu primo ficou rico. Deixa os likes, deixa os likes. Eita, amiga. Ó, eles vão pra outra rua, ó. A pessoa vai pra outra rua. Aí você vê esse quarto, meu amor. Eu prefiro esse pra você. Pra tu é melhor esse. Mas eu, eu perigo um suído, né? Não, ainda não acabou a casa ainda. Vai ver, né, tia? Vem ver, agora a varanda, a varanda. Vem. Varanda? Aqui, pô. Não, aqui tem outra varanda. Vem aqui, vem aqui. Tem uma porta. A lavanderia. É engraçado, vai. Era o primeiro andar, ó. É. É. É que a gente conseguiu nada. Não é isso. Legal, né? Espaçosa. Pra gravar vídeo aqui, hein? Vizinho. Vizinho. Rapaz. E aí, grande ou não é? É, né? Bora, agora vamos ajudar, né? Vamos ajudar, né? E aí? Não vou fazer de um milhinho aqui, irmão. Não me dá, não é? Já vou fazer de um milhinho aqui, eu vou realizar meu sonho. Tem vocês na minha casa, fazer um almoço. Homem, é essa, mano. Fazer o Natal aqui. A casa vai ser essa agora, do Point. O Point vai ser essa, churrasco, vai ser tudo. Vamos ajudar. Um outro final de semana. A vida, vida, em casa. É o primeiro churrasco da casa nova. Eu patrocino com o Dry Hub. Bora, let's go. Então é isso, galera. Fica com o time-lapse e bora ajudar o pessoal na mudança. A gente viu novamente aqui no apartamento antigo de Davi, porque a gente foi buscar as últimas coisinhas que estavam faltando aí. E agora a gente carregou os carros. Os carros estão tudo lá embaixo, ali, ó. E agora a gente vai pra casa nova dele e organizar tudo, né? Deixar um lugarzinho mais aconchegante pra dormir. Já vamos dormir lá, não é isso? Ué, né? A partir de hoje. A partir de hoje. Aqui não tem mais nada, não é? Então aqui a gente já desocupou o apartamento. Vamos pra casa nova de Davi. E é isso. Lá bora organizar as coisas. E é isso. Bora. Chegamos aqui novamente. Vamos encerrar a mudança, trazer tudo pra cá. E já já eu concluo o vídeo com vocês. Galera, seguinte, agora são 21 horas, 9 horas da noite. E tá aqui a nossa situação, ó. Aqui a gente subiu tudo. Botou todas as coisas aqui em cima já. Foi peleja, subindo geladeira, fogão, sofá. As coisas já estão tudo aqui, ó. Já botar uma coisa aqui também. Botamos sofá, botamos negócio da TV. Botamos aqui as mesas, cadeiras, armários, geladeira. Fogão, ó. Tá tudo aqui já. Cama, armário, tudo aqui, ó. Mesa, colchão. E é isso. Praticamente tudo pronto. E aí, Tieto? Ah, mas tá tudo aqui em cima, né? Não, mas tá feliz, né? Queria se mudar hoje. Muito feliz. Já disse que ia dormir hoje aqui, ia dormir hoje aqui. Mentalizou e deu certo. É isso aí. Mentalizei e deu certo, né? É isso aí. Eu mentalizei sábado passado, porque sábado agora eu tava na minha via de me balançando, tomando ventinho lá fora. Pronto, fechou. Já dorme lá fora. Que paraíso. E aí, Júnior, satisfeito? Demais, cara. Descansativo, mas vale a pena. Vale a pena. É, vamos fazer só os ajustes aqui, né? Pra ficar legal, pra poder receber a família, pra comprar a terra e tal. E tudo que bola. E fazer o primeiro churrasco da casa, né? Com certeza, com certeza. Você vai ser o churrasqueiro. É isso aí, show. E esse outro aqui? E esse outro aqui, o que que aconteceu? Não fez nada e tá assim, rapaz. Calcão! Não fez nada. Bora, meu filho. Levanta, o que que aconteceu? Então é isso. Valeu, galerinha. E aí, tá tudo aqui agora. Eles vão arrumar. E, pra quem não sabe, Davi criou um canal no YouTube. Pra quem quiser ver a casa organizada, mobiliada, vai lá no canal dele. Vai estar no primeiro link da descrição. Você vê a casa toda prontinha. Vai estar toda organizada. E aí, seu trabalho vai ser mostrar a casa organizada, fechou? O link vai estar na descrição do seu canal. E aí, meu irmão. Vamos pra casa. É isso. Eu tô com gelinho na boca. E é isso. Bora pra casa. Descansar, que amanhã é outro dia. E é isso. Tamo junto. Chegando em casa no final do vídeo pra vocês. É nóis. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Tchau, tchau, tchau